Essa aqui é a mais nada do Rio de Getê, agora 2 horas 30 e 8 minutos Tá vendo aqui a luz é vermelha, isso quer dizer que meu gás acabou Onde eu abasteci aqui por volta de 4 e alguma coisa E eu vou abastecer hoje, onde eu rodei o dia inteiro Vou abastecer novamente hoje, pra você ver Olha o rendimento do gás Essa aqui chega no Poço Ipiranga, Poço GNV De ontem pra hoje, eu fiquei o dia inteiro ontem rodando E ó, daqui a pouco eu completo o bujão, vocês vão ver É isso aí, o abastecimento nosso aí, ó Poço Ipiranga, na marginal do Rio de Getê, aqui pertencem ao bairro da Vila Guilherme Primeiro abastecimento do dia e vai o dia inteiro hoje, hein Hoje esse gás que eu abasteci agora, às 2 horas e 40 minutos mais de manhã da manhã Nós vamos percorrer o dia inteiro com esse mesmo gás Poço Ipiranga, aqui da marginal do Rio de Getê, porra da Vila Guilherme Um abastecimento, ó A válvula de gás ali Olha, e o Poço fez um cafezinho aqui ainda É, ó Mas quando o carro abastece lá, ó Fez um cafezinho aqui, ó De manugado, um cafezinho Leitinho é bom demais, hein É, ó É, ó